Por volta das 7h40 desta noite de segunda-feira, William Andley Gonçalves da Silva, de 19 anos, foi vítima de roubo à mão armada na rodovia AMG 900, na divisa entre Ubaporanga e Embé de Minas. Segundo a vítima, dois suspeitos o abordaram e anunciaram o assalto. William contou que os assaltantes não retiraram o capacete, o que dificultou o reconhecimento dos suspeitos e, na ação, os bandidos abandonaram uma motocicleta, que, segundo informações da Polícia Militar, também seria um produto de roubo. Os assaltantes fugiram, sentido BR-116. As autoridades seguem rastreamento para capturar os suspeitos. Eu vinha numa estrada de chão, chegando no asfalto. Assim que eu entrei, chegou dois indivíduos numa moto e pontou a revolta para mim e falou assim, passa a moto e eu te mato. Aí eu só desci da moto e eles foram embora. Ele chegou e jogou ela para o chão e ficou lá, né? E foram embora na minha estrada de capacete. Em momento algum eles te ameaçaram, te bateram? Não. Só ameaçou, sim, de matar, né? Aí eu entreguei a moto e eles foram embora. O jovem foi caminhando até esta lanchonete, que fica no distrito de Graçópolis, em Embé de Minas, para pedir ajuda. A dona do comércio entrou em contato com os bombeiros comunitários de Ubaporanga através da internet e informou a corporação deste roubo. Em seguida, os bombeiros repassaram as informações para a Polícia Militar de Ubaporanga, que se deslocou até a cena do crime. O William contou que o momento foi assustador. Ah, eu fiquei assustado, né? Que apontou o revólver na minha cara. E falou, passa a moto e eu te mato. Aí eu só decidi dar a moto e arreder um pouquinho, eles me amuntaram e foram embora, em sentido de Ubaporanga.